Música Paz e bem, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso Santuário de Frei Galvão aqui na TV do Primeiro Santo Brasileiro e é com muita satisfação, com muita alegria que nós aqui do Santuário, nós os freis nos alegramos em fazer parte da sua vida por meio da oração, da evangelização e hoje nessa nossa caminhada quaresmal, estamos no nosso 26º dia queremos pedir mais uma vez que Deus, com a intercessão de São Miguel Arcanjo nos faça alcançar as graças e também nos ajude a nos convertermos pela força que nasce dessa santa devoção vamos iniciar com muita fé, com muita piedade o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós hoje como proposta para a nossa caminhada quaresmal você terá como penitência fazer um estudo bíblico mais uma vez, você vai pegar alguma passagem bíblica seja do Antigo ou do Novo Testamento e por 15 minutos ao menos, você se aprofundar um pouquinho mais rezar e estudar essa palavra e também se perguntar, o que essa palavra me provoca no que eu me comprometo ao ler esta passagem bíblica então, 15 minutinhos de aprofundamento bíblico e como intenção, nesse nosso dia de oração nós vamos pedir pelo fim da fome o fim da fome no Brasil, o fim da fome no mundo ainda nós temos muitos irmãos e irmãs que não tem o básico a sua vida passamos por uma pandemia e ainda resulta-se em muitas vidas essa carência do alimento nós queremos pedir que Deus, em sua bondade toque nos corações de muitas pessoas para que ajudem as pessoas que nada têm que nós também possamos nos sensibilizar a essa grande ação caritativa muito própria da vida de cada cristão vamos, meus irmãos e minhas irmãs rezar a oração a São Miguel Arcângel pedindo mais uma vez a sua proteção São Miguel Arcângel, defendei-nos no combate seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantaneamente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo Coração de Jesus, tem de piedade de nós Tendo rezado essa oração, queremos escutar mais uma vez a palavra do Senhor Para este nosso dia, o Salmo 139, versículo 2 Salmo 139, versículo 2 que diz Livrai-me, Senhor, do homem mau Preservai-me do homem violento Livrai-me, Senhor, do homem mau Preservai-me do homem violento A maldade ainda ronda no mundo E não necessariamente ela é causada por uma força maligna A personificação do demônio não necessariamente é o que está presente em nossos dias A gente pode delegar a maldade a essa entidade Mas o homem e a mulher é capaz de causar o mal à vida de outra pessoa Por suas motivações erradas, por uma falta de sensibilidade Por uma falta de conhecimento, por uma falta de compaixão O homem passa a ser o autor da maldade Esse que se afasta de Deus, passa a pensar de forma diferente E traz à vida dos outros a maldade Um dos motivos pelos quais nós somos afetados pela maldade do homem e da mulher É pela falta de responsabilidade Quando eu, ou você, ou outra pessoa se torna irresponsável diante da vida, da sociedade A maldade impera Por exemplo, se um pai deixa de cumprir com a sua missão de marido, de pai Ele causa a maldade na vida dos outros Depois decorre dessa situação outras tantas maldades e violências e assim vai Então a maldade, um dos seus princípios infelizes É a irresponsabilidade Peçamos ao Senhor que nos torne pessoas sempre mais responsáveis Vamos pedir também a São Miguel Arcanjo que nos defenda de toda e qualquer maldade Do homem, os males espirituais corporais em sua ladainha Rezemos Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvinos Jesus Cristo, atendemos Pai Celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel Cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador do Verbo Divino Rogai por nós São Miguel Coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe dos Exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta Estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e Consulador do Povo Israelita Rogai por nós São Miguel Esplendor e Fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra e Alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte da Verdadeira Fé Rogai por nós São Miguel Força dos que combatem sob o estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e Confiança das Almas no Último Momento da Vida Rogai por nós São Miguel Socorro Muito Certo Rogai por nós São Miguel Nosso Auxílio em Todas as Adversidades Rogai por nós São Miguel Mensageiro da Sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das Almas do Purgatório Rogai por nós São Miguel A quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte Rogai por nós São Miguel Nosso Príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso Advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvindo o Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Senhor Jesus Cristo Ouvindo Jesus Cristo Atendei-nos Rogai por nós Glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Amém Tendo invocado São Miguel Arcanjo na sua ladainha Ainda queremos nos colocar Diante da proteção Da proteção certa Dos arcanjos Gabriel E Rafael Assim como nosso anjo da guarda Em honra e louvor A São Gabriel Rezemos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em honra e louvor A São Miguel Arcanjo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Em honra e louvor A São Rafael O arcanjo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ao nosso anjo da guarda A nossa honra O nosso louvor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E assim Cercados pelos arcanjos E também Renovando a nossa consagração A nosso anjo da guarda Nós queremos Nos consagrar A São Miguel Pedindo a força A nossa caminhada E sua defesa Rezemos Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte Do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou E me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós Engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos Que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos E graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defende-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde ao príncipe gloriosíssimo Assistime na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo Quebrador de promessas E soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém Deus envia os seus anjos Os seus arcanjos Para nos defender Veja o carinho de Deus a cada um de nós E também temos a consolação de nossa mãe Maria Santíssima A Rainha dos Anjos Vamos pedir com muita fé Com muita piedade A proteção e o auxílio de Maria Rezando Augusta Rainha dos Céus E Senhora dos Anjos Vós que recebeste de Deus O poder e a missão De esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos Enviai vossas santas legiões de anjos Para que as vossas ordens Persigam os infernais espíritos Combatendo-os por toda a parte Confundam sua audácia E os precipitem no abismo Quem como Deus Santos Anjos e Arcanjos Defendei-nos e guardai-nos Ó Maria, Rainha dos Anjos Mandai a São Miguel Defender-nos em todas as ocasiões de perigo Da alma e do corpo Amém A caminhada da quaresma É uma caminhada exigente E você sente isso Lhe cobra muito As forças espirituais As forças físicas Você combate o desânimo Você combate também Aquela situação pela qual você quer desistir Mas perseverando Nascerá os frutos Dessa santa devoção Persevere Com muito empenho Com muita luta E Deus haverá de dar os frutos Aquele que combate A consolação Nós não estamos sozinhos São Miguel Arcanjo Nos acompanha Nessa nossa invocação Vamos pedir Nessa quaresma Que nosso coração Se volte para Deus Com sinceridade Quero também aqui Fazer um convite A você devoto Que tem devoção Ao nosso querido Frei Galvão Você que participa Deste santuário Seja da família Missionária De Frei Galvão Essa família Que tem como missão Evangelizar Todos os povos Olhando a vida Do primeiro santo brasileiro Santo Antônio De Santana Galvão Contamos com você Está aí os dados As informações todas Necessárias Para você se tornar Membro dessa família Missionária Este é o convite Dos freis Frei Diego Frei Roberto E eu Frei Leandro A você E a sua família Vamos pedir a benção De Deus O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Paz e bem Amém 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 Amém.